ZOMBIE APOCALYPSE E aí pessoal do youtube, beleza? Olha, olha, olha nós aí Olha nós, olha nós Eu estou aqui né Para passar para vocês Um especial de 42 inscritos Caso a minha voz esteja um pouquinho triste É porque eu estou com a garganta toda Ferrada, mas eu estou aqui Trazer conteúdo para vocês E o vídeo de hoje vai ser Batalha de youtubers Batalha no Watto Watto, 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 Watto No episódio de hoje Eu quero trazer para vocês Uma batalha de youtubers, youtubers que gravam Watto, então o bagulho é o seguinte Vai aparecer daqui a pouco Aí na tela dos participantes E eu quero gravar aqui Você deve estar esperando, ah, então porque você Tira o mapa do torneio, é porque o mapa do torneio Está um pouquinho ocupado, sabe? Né? A mão chega até lá, velho Tudo que está acontecendo nesse momento lá do torneio Ei, cadê meu vale alimentação? Venha logo lutar comigo Eu, eita cara ignorante, qual é seu nome? Eu sou o Chaca Então, Chaca Vá para o... Viram? É isso que está acontecendo lá Então, por isso que eu estou aqui Eu tive que pegar essa navesinha que está voando aqui Quem está aqui em cima, quem me trouxe para cá Foi o famoso do Freeza O Freeza me trouxe aqui a navesinha dele Está por aí Mas eu vim para cá Aí vai ter uma batalha de Youtubers Batalha no Watu Watu, 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 Watu São alguns Youtubers que jogam o Warz of the Universe E que irão participar aqui Só Youtubers Não pode ter tipo, sei lá O Felipe Neto não joga o Watu Né? O Warz of the Universe não pode ter JetGhost também não pode ter Mas tipo, vai estar aparece... Vai estar na descrição aí Todos os participantes Então, né? Se bora Começar logo essa bagaça Né? Ai, ai Oxe, mas por que tu está aqui? Bem, eu vou começar aqui, né? Um tal de torneio dos Youtubers Aí, né? Ah Aí tu chegou Tá fazendo o que aqui? Mas para daí Ah, tá certo Ei, pode participar do torneio também? Deixa eu ver aqui Da minha lista Para ver se tem como Ei, se tem espaço Cabe mais um aí na lista Yey Mas não era o Tô aqui Né? Se apresentar do lado Do outro torneio Sem substituto Quem? E um apresentador lá Ah, tá certo Se bora, pessoal Começar aqui Começar torneio dos Youtubers Batalha de Youtubers Batalha no Otto Otto, 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 Otto Erbito versus Assassino Warriors Fight! I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight I'm feeling like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen I need you to hear And I'm sure Anything I've been flying Vencedor, Assassino Warriors Batalha de Youtubers Batalha no Otto, 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 Otto Ultimus Play vs Erro que Ataca Fight! Outro 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E eu mesmo Passei da segunda fase Bora pra terceira Olha só Quem ficou no final Pessoal Eu e esse Mano aqui Eu e esse Mano aqui Ficamos aqui no final Para a Final Vamos lutar aqui Infelizmente o dublador do carinha aqui Teve que dar uma saída Então Vamos ser dublador Vai ser só na legenda Então botou a legenda pra esse mano aqui Tá certo Simbora E eu irei honrar toda a minha padra Tu vai tomar um fatality Cac... Batalha de youtubers Batalha... Ah chega, chega, chega Eu não só pago pra isso Minha garganta aqui tá Doendo Bora logo Começa logo essa desgraça aí Vai editor Doendo A I spent the last two weeks just winning I spent the last two weeks just burning Trying to work you out, it's getting Everything my heart's been missing I spent the last two weeks just burning I got it, I just have to say it So guys, I will thank you all of you here on this side Because the battle was big and the channel of all of you will be in the description For if people want to see you, how you work Some of you are... Some of you are... That speak another language, but you have to understand me I think It's... I'm sorry I will thank you all of you And... What's that? What's that? Is it the... Is it the... Oh, it's... Ah, no It's not... 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 It's not a thing we are doing Toать again email Yay! Obrigado.